Eu estava esquentando uma água pra preparar um cafezinho, veio uma palavra forte no meu coração e eu não poderia deixar pra depois, eu precisei entrar agora pra passar pra você, porque a palavra do Senhor, ela não pode ficar pra depois, temos que falar na hora, porque tem pessoa que precisa receber e tomar posse do que o Senhor vai te entregar agora, nesse momento. Levanta tua mão, receba, mas receba de todo o coração, cheio, crendo na fé, crendo que o Senhor vai fazer. O Senhor manda eu te dizer neste momento, agora, que esse mês de setembro tem resposta, esse mês de setembro tem novidade pra tua vida. Ei, aquilo que você estava tanto esperando, aquela promessa que o Senhor falou que ia fazer, o Senhor diz, esse mês de setembro, ei, tá chegando novidade, filho meu, esse mês de setembro tem surpresa. Filho, esse mês vai ser diferente dos outros meses que passou, porque esse mês é o mês que eu decretei a tua vitória. Esse mês eu tenho coisas preparadas, grandes e firmes que você não sabe para a tua vida. Filho, mas eu estou entrando aqui para te dizer que eu vou te revelar o que eu tenho contigo. Filho meu, esse mês você vai ver o meu agir na tua vida de uma forma tão diferente como você ainda não tinha visto. Ei, filho, ouça bem o que eu tenho pra você, filho meu. Vou te colocar em lugares que você nunca imaginou entrar, ei. O Senhor diz assim pra você, vou abrir portas aonde você nunca pensou que ia passar. Ei, filho, vou te pôr num patamar, filho, que você nunca imaginou que ia chegar. Ei, filho meu, mas nunca esqueça da sua essência. Nunca esqueça que sou eu o Deus que fiz por você, filho meu. Seja humilde, porque aquele que é humilde de coração eu coloque em lugares grandes. Ei, filho, ei, aquela causa na justiça que você falou que não ia mais dar certo, você não estava nem esperando. Ei, filho, estou assinando. Ei, filho, você vai testemunhar o que eu vou fazer. Aquela quantia que está lá na justiça, que você está necessitado. Eu sei que você está precisando, filho. Não é luxo, é necessidade. O Senhor diz, eu vou liberar pra você. O juiz vai assinar. Você vai dizer, meu Deus, não acredito. Senhor, que milagre. Aí você vai dizer, pai amado, agora estou acreditando. Porque eu vi, meu Deus, eu já estava desacreditado. Quando me falaram que esse dinheiro ia sair. Que eu tanto esperava, pai, pra suprir minha necessidade. Eu não acreditei. Mas, meu Deus, estou com ele nas mãos. Agora estou vendo. Estou contemplando o Senhor. Muito obrigado. O Senhor diz, mas não esquece a minha casa. Abençoa a minha casa. Abençoa a minha igreja. Porque a minha igreja também necessita. Eu não preciso, mas a minha igreja precisa. Porque eu, filho, vou te dar condições. Eu vou dar condição, filho, para você poder cuidar melhor dos seus filhos. Vou dar condição para você comer melhor. Para você vestir melhor. Para você calçar melhor. Ei, filho, eu vou fazer aquilo que homem não faz. Aquilo que só o Deus Todo-Poderoso faz. O impossível sou eu que faço, filho. E vou fazer por você. Ei, irmão. Toma posse. Porque é profético. O Senhor mandou entregar. Então, receba. Em nome de Jesus.